Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os resultados da Cia Saneamento de Minas Gerais, Copasa MG, referentes a 31 de 12 de 2023. Vamos ver aí 4T23, números completos. Vamos ver a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando 4T23 contra 4T22. Depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, os 12 meses janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita EBITDA subiu 25,6% de 1.588 mil para 1.995 mil, um ganho de 407.196. Lucro bruto subiu 41%, lucro operacional cresceu 40%, EBITDA subiu 28,3%, EBITDA ajustado mais 34,3% e o lucro do período do mais 32,4% de 268.281 para 355.250, um ganho de 86.968. Margem bruto subiu 4,66 pontos percentuais de 38,08% para 42,74%. Margem operacional subiu 2,47 pp, margem EBITDA cresceu 0,7 pp, margem EBITDA ajustado mais 2,31 pp e a margem líquida subiu um pouquinho aqui, 0,91 ponto percentual de 16,89% para 17,8%. Números bons aqui na base anual. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 6,3% de 1.877 mil para 1.995 mil, um ganho de 117.794. Lucro bruto cresceu 11,4%, lucro operacional reduziu 2,6%, EBITDA caiu 1,3%, EBITDA ajustado subiu 11,4% e o lucro do período caiu 18,7% de 437.113 para 355.250, uma redução de 81.863. Margem bruta subiu 1,98 pontos percentuais de 40,76% para 42,74%. Margem operacional recuou 2,18 pontos percentuais, margem EBITDA caiu 2,62 pp, margem EBITDA ajustado subiu 1,66 pp e a margem líquida recuou 5,48 pontos percentuais de 23,28% para 17,8%. Tivemos aqui de positivo ganho de receita, porém a parte operacional e o lucro foram afetados. Vamos ver o que houve aqui brevemente. A partir do lucro bruto, 765.328 para 852.755. Tivemos um ganho, ok? As despesas vendas gerais administrativas reduziram de menos 290.701 para menos 274.165. Porém aqui tivemos 3T23 outras receitas operacionais de 18.248. Aqui outras despesas operacionais de menos 98.293. Com isso já fechou menor aqui ó, o lucro operacional passou de 492.874 para 480.296. E aqui tivemos resultado financeiro líquido positivo, 3T23 outras receitas financeiras aí, 92.279 para menos 20.464, ok? Então com isso já fechou aqui menor do resultado antes dos tributos de 585.153 para 459.832. E adicionando imposto de renda e contribuição social menor aqui no 4T23, fechou aí com o lucro de 437.113 para 355.250, ok? Vamos ver aí então os 12 meses agora. De 2022 para 2023 a receita subiu 19,9% de 6.176.000 para 7.404.000. Um ganho de 1.227.000. Muito bom. Lucro bruto cresceu 32,2%, lucro operacional cresceu 42,9%, EBITDA subiu 30,1%, EBITDA ajustado subiu 35% e o lucro do período cresceu 63,6% de 843.361 para 1.379.000. Um ganho de 535.984. muito bonito aqui. Nenhuma variação vermelha, hein? Nada vermelho aqui. A margem bruta subiu 3,87 pontos percentuais de 37,49% para 41,35%. Margem operacional cresceu 3,89 pontos percentuais. Margem EBITDA subiu 2,73 pp. Margem EBITDA ajustado subiu 4,05 pp. E a margem líquida cresceu 4,98 pontos percentuais de 13,65% para 18,63%. Números excelentes aqui. Vamos ver alguns indicadores então para ver se as ações estão com valor interessante. Vamos lá. Lucro por ação últimos 12 meses R$3,63. Valor da ação utilizada para os cálculos R$21,76. Pele, últimos 12 meses, tá? 6 aqui. Um pele muito bom aí. Abaixo de 10, próximo de 5. Um pele bom. A ação não está cara com base no pele. Deixa que continue entregando bons resultados. Tudo certo. PSR 1,2. Um PSR baixo aí. Tá ok aqui. Não está abaixo de 1. Estaria melhor abaixo de 1, mas tá muito bom aqui. PVP 1,09. Valor patrimonial por ação R$19,92. Ou seja, estamos pagando 9,2% a mais aqui. Estamos pagando 21,76 por uma ação que vale R$19,92 de acordo com o valor patrimonial por ação. Então com base aqui no PL, PSR e no PVP a ação não está cara. Retorno sobre o patrimônio líquido 18,2%. Um retorno bom aí acima de 15%. Um retorno bom. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$7,891.000 para R$7,573.000. Capital social realizado não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$8,274.000 com dividendos últimos 12 meses 8,9%. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre. Menos R$20,464.000. A alavancagem está média aqui. 1,4 vezes, considerando aqui, dívida líquida de R$3,712.000 com EBITDA últimos 12 meses de R$2,578.000. Pelo EBITDA ajustado também está aqui em 1,4, sendo EBITDA ajustado últimos 12 meses de R$2,676.000. E pelo patrimônio líquido está média aqui, 49%, sendo dívida líquida R$3,712.000 com patrimônio líquido de R$7,573.000. Vamos ver aqui a DRE. Resumida então. 2022 para 2023, a receita subiu 19,9% de R$6,176.000 para R$7,404.000. Um ganho de R$1,227.000. Os custos cresceram 12,5% de R$3,861.000 para R$4,342.000. Um aumento de R$0,481.000. O lucro bruto subiu 32,2% de R$2,315.000 para R$3,000. Um aumento de R$746.433.000. Despesas vendas gerais administrativas cresceram 8,5% de R$1,045.000 para R$1,135.000. Um aumento de R$1,89.189. E outras despesas ou receitas operacionais passaram de R$1,17.275.000 para R$1,137.660. Um aumento de R$1,120.385. Com isso, o lucro operacional subiu 42,9% de R$1,252.000 para R$1,789.000. Um crescimento de R$536.858.000. E o resultado financeiro líquido aqui reduziu bastante. Melhorou muito aqui. De R$2,6382.000 para R$2,922.000. Excelente. Uma melhora de R$98,6% ou R$203.460.000 na queda das despesas financeiras. Muito bom. Resultado antes dos tributos. Subiu 70,8%. Passou de R$1,045.000 para R$1,786.000. Um ganho de R$740.318.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social. Uma variação negativa de R$204.333.000. Fechou aqui R$2022.000 com um lucro de R$843.361.000 para R$1.379.000 em 2023. Um crescimento de R$535.984.000 ou 63,6%. Muito bom. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$20,20 com base na cotação R$21,76 um ganho de R$1,56 ou 7,7% a mais. Um ano antes elas valiam R$15,84 com base na cotação R$21,76 um ganho de R$5,92 ou 37,4% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$15,29 e fecharam o ano valendo R$20,48. Um ganho de R$5,19 ou 33,9% a mais. Então aqui elas acumulam alta de 37,4%. A receita subiu 19,9%. O lucro bruto subiu 32,2%. Lucro operacional cresceu 42,9%. O resultado antes dos tributos subiu 70,8% e o lucro cresceu 63,6%. Vamos ver o gráfico lá no comecinho, 2023 aqui, dia 2 de janeiro, R$15,29. Ficou aqui lateral meio corrigido até o mês 3, 4 aqui. Subindo o mercado antecipando o que era da Selic. A partir do mês 7 aqui, correção. Temores da economia global, situações aí de sempre que já conhecemos. E aqui o ralê de final de ano, né? E ela vem se mantendo aqui nas alturas. Uma correção aqui em 2024 e vem buscando aí uma recuperação, né? Vamos ver a passagem então aí do 4T22 para 1T23. A receita subiu 9% de 1.588.000 para 1.731.000 e o lucro subiu de 268.281 para 337.705. Um aumento aí de 25,9% aqui no lucro. Margem de 16,9% para 19,5%. Do 1T23 para o 2T23 a receita cresceu 3,9% para 1.799.000 e o lucro caiu 26,2% para 249.276 e a margem para 13,9%. Do 2T23 para o 3T23 a receita subiu 4,3% para 1.877.000 e o lucro cresceu 75,4% para 437.113 e a margem aqui 23,3%. Muito boa. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Aquela de lucro aí, aquela de margem, então apenas monitorar, né? Mas está bonitinho aqui o gráfico. Vamos ver os semestres, então. Do 1S2023 para 2S2023 a receita subiu 9,7% de 3.531.000 para 3.872.000 e o lucro passou de 586.981 para 792.364. A margem subiu de 16,6% para 20,5%. Muito bom. Receita 9,7% a mais e o lucro 35% a mais. Muito bom aqui o segundo semestre. Do 2S2022 para 2S2023 a receita subiu de 3.209.000 para 3.872.000 e o lucro de 495.449 para 792.364. Margem de 15,4% para 20,5%. Do 1S2022 para 1S2023 a receita subiu de 2.966.000 para 3.531.000 e o lucro de 347.912 para 586.981. Margem de 11,7% para 16,6%. Muito bom aqui, 11,7%, 15,4%, 16,6% e 20,5%. Então, estamos vendo aí um padrão bem bonitinho aqui no gráfico pelos semestres. Vamos ver aqui então os anos 2021, 2022 e 2023. De 2021 para 2022 a receita subiu 4,8% de 5.894.000 para 6.176.000 e o lucro subiu de 537.587.000 para 843.361. E a margem de 9,1% para 13,7% que já observamos 2022 para 2023. Números bons, indicadores bons. Então, desde que a empresa continue entregando bons resultados, parece estar tudo ok, né? É isso que eu tenho prazer em relação à empresa. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau.